Não é à toa que Silvio Santos é um dos maiores comunicadores da TV de todos os tempos. Com mais de 60 anos de carreira, Silvio começou na TV na década de 1961, com o programa Vamos Brincar de Forca, que mais tarde se tornou o programa Silvio Santos. Hoje vamos ver Momento de Silvio Santos Fora da TV, parte 1. Ao lado de Otávio Mesquita, no Salão do Amigo Jaça, Silvio Santos conta a história do camarim do SBT. Veja. O Silvio, gostou do programa lá do SBT que a gente fez? Parabéns a você pelo programa feito lá no Teatro Antigo. Foi curiosa a reportagem, despertou em mim uma saudade muito grande e eu pedi uma cópia para a Maísa, ela vai mandar para mim. E o que acontecia naquele camarim? Aquele camarim tinha um cheiro bom, um cheiro de homem. Aquele camarim, o pessoal colocava o ouvido na escada e ouvia tudo. Verdade. Parabéns, senhor. Obrigado. Qualquer mulher que entrava naquele camarim, é verdade. Como é que é a história? É, o camarim era aqui. Ah, aqui. Aqui era o camarim, aqui embaixo. Tá. Aqui, acompanhando toda a parede do camarim, tinha uma escada que eu fui ver. Qualquer mulher que entrava no meu camarim, os caras iam lá para trás da escada e botavam o ouvido na parede para ver o que estava acontecendo. Tchau, gente. Tchau, gente. Chegando agora de viagem, você está com uma pele tão bonita, você está com um sorriso, cabelo novo. Está preparado para gravar hoje, patrão? Vou gravar agora. Está com saudade do senhor, viu? Ainda bem. Obrigado pela atenção, pelo carinho. Todos nós amamos você, viu? Parabéns para você e pelo seu desempenho. As audiências estão boas e tomaram... E o faturamento também? O faturamento não sei, não é da minha área. Mano, tchau. Fica com Deus, patrão. Um beijo. Antes de gravar seus programas, Silvio sempre passa nos camarim para cumprimentar seus convidados. A rica com aquela moça que quando come uma coalhada, não sei, é outro nome. Não, você já brincou muito comigo. Olha a perna, olha a fica do tamanho. Já está vencido. Então, esse foi o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, deixar seu like e até o próximo vídeo.